A Mocidade Independente de Aparecida conquistou nesta segunda-feira o 23º título da história. O resultado veio depois de uma apuração rápida, no qual a pareca liderou desde o início. Reino Unido e Grande Família vieram na sequência. A apuração teve início às três da tarde e desde cedo a ansiedade tomou conta de representantes e torcedores das oito escolas de samba do Grupo Especial. Nove itens foram avaliados na avenida. Aparecida, sem punição. Do lado de fora, as torcidas se manifestavam a cada nota. Em poucos minutos surgiu a campeã, Mocidade Independente de Aparecida, que mostrou os rituais de grandes civilizações, como os maias, persas, fenícios, gregos e macedônios, e também os rituais brasileiros, de tribos indígenas e de oferendas a orixás. É um enredo diferente, né? Nós buscamos um enredo que não fosse a mesmice. Eu acho que o resultado está aí, resultado de um trabalho de união e principalmente respeito. É o vigésimo terceiro título da Verde e Branca de Aparecida. Em segundo lugar ficou o Reino Unido da Liberdade, que defendeu o enredo sobre o turismo. E completando o pódio do nosso carnaval, veio a grande família, que falou sobre o orgulho de ser manauara. A Mocidade Independente do Coroado foi rebaixada para o grupo de acesso. Já a Vila da Barra, da Compensa, foi a campeã do acesso e garantiu vaga no grupo especial. Legal, né? E é para a quadra da Mocidade Independente Aparecida que nós vamos agora ao vivo. Mariana Rocha está acompanhando a festa da Escola Campeã do Carnaval de Manaus. Mariana, muito boa noite. Depois de muito trabalho e suor, a conquista, não é? E a energia das pessoas comemorando, é lógico, essa festa que é uma das festas mais tradicionais do país. E, claro, que marcam a vida das pessoas que trabalham durante o ano inteiro para realmente conquistar esse título. Daqui a pouquinho a gente volta com a Mariana, que vai tentar restabelecer o contato de áudio. E agora nós vamos ao vivo com o Vitor Mazulo. Ele que está agora acompanhando o bloco da Caldeira, que está esquentando os foliões lá no Centro Histórico. Vitor, está lotado aí, hein? Boa noite. Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Nossa equipe já está aqui no bloco do Caldeira, na Rua José Clemente, no centro de Manaus. Por aqui são aguardadas 40 mil pessoas e a movimentação já é intensa. Já tem banda no palco, barracas de bebidas, comidas. E por aqui é só alegria. Eu peço que o nosso repórter cinematográfico, o William, mostre. É muita agitação. Todo mundo já é em clima de carnaval e é só festa. Então, quem ainda não veio, ainda dá tempo que a festa deve durar a noite toda aqui na Rua José Clemente, no centro de Manaus. Devei tempo, Carnaval de Rua 2020. Alex, é com você. É festa que não acaba mais, né, Vitor? Obrigado pela sua participação. E agora sim a gente volta com a Mariana. Mariana que está com o contato restabelecido. Mariana, é com você, Mari. Oi, Alex. Muito boa noite. Essa parecida já arrepiável. A quadra da escola de samba está lotada. Aqui, ó, todo mundo reunindo. Partistas, comunidade, casal de mestre-sala e porta-bandeira. Aqui, agradecendo esse vigésimo terceiro título do Carnaval de Manaus. As fascistas, rins, aqui sambando também com a gente. Todo mundo muito animado nessa noite de festa que não tem hora para terminar, viu, Alex? A gente vai continuar aqui mostrando a festa da Verde Rosa. O Verde Branca, perdão, o vigésimo terceiro título da Mocidade Independente de Aparecida aqui no centro de Manaus. Vamos ficar aqui nessa festa que vai até o dia amanhecer, Alex. Parabéns, Mariana. Parabéns, Aparecida. E parabéns a todos que fizeram parte desse Carnaval. Amanhã, Mariana Rocha está aqui no estúdio apresentando. Você fica agora com imagens ao vivo da grande festa. Até mais. Bom feriado. Música Música